Bom dia pessoal, a minha irmã me mandou vários vídeos, esse aqui está no Espírito Santo e aí eu vou falar de Pico do Itabeira ou Pedra do Itabeira, essa pedra aqui é muito conhecido no Espírito Santo, Pedra do Itabeira, mas aqui é a BR-101, passando a BR-101 você vai passar em frente a essa pedra, pedra muito bonita, já já vou passar em frente dela, a minha irmã e meu cunhado, vai passar em frente dela, já já vai avistar ela, ela fica localizada no município do cachoeiro Itapemirim, olha a pedra lá, aqui no Espírito Santo tem várias pedras famosas aqui, essa aqui é uma delas, a pedra é incrível, aparece até um dedo, olha lá, muito bonito, falou Pico Tchau Tchau! 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 Tchau!